E aí Achou, salve rapaziada, início bosta do caramba, início digno de Leo Mendes Mas é isso família, ó, sejam bem-vindos aí mano a mais um tutorial, certo? Hoje é um tutorial de freestyle, mas antes de tudo mano Eu tô aqui pra dizer que o canal chegou em 50 mil como vocês já viram E como prometido, certo? Eu vou fazer o sorteio da bola O sorteio vai rolar lá no meu Instagram, arroba leofreestyle21 Já me segue lá, vai ter um post lá mano, com uma bola, tá ligado? A foto de uma bola, vocês vão ler o que vai estar escrito na descrição lá na legenda, tá ligado? Segue as regras lá todas certinhas, tá ligado? E tá concorrendo, tá ligado? Agora é só torcer aí pra ganhar, fechou? Então demorou, sabendo disso aí, vamos pro tutorial, tá ligado? Que hoje é tutorial de freestyle, tutorial de uma levanta... Não, eu podia dizer que é de freestyle câmera Por que mano? Dá pra você usar no street, dá pra você usar na boleiragem normal Não precisa ser no freestyle, dá pra usar no freestyle também É, sejam bem-vindos aí É o tutorial indefinido, tá ligado? É uma levantada, é uma das levantadas daquele vídeo de 5 levantadas, tá ligado? Então demorou Já deixa o like aí, se inscreve quem não for inscrito E é nóis família, tamo junto! Então rapaziada, é nesse visual sombrio, tá ligado? Tá um tempinho feio hoje, mas a gente não pode deixar o canal sem vídeo, tá ligado? É nesse tempo sombrio que a gente vai ensinar essa levantada aqui, ó Tá ligado? Como eu disse, mano, eu não sei se eu posso dizer que ela é uma levantada pra freestyle, pra street Ou pra boleiragem normal Só sei que mano, dá pra você usar em tudo, tá ligado? Mano, é muito versátil, tá ligado? Mano, dá pra você levantar pra chutar pro gol, dá pra você levantar pra começar a fazer freestyle Dá pra você levantar e dar o rolinho no maluco em seguida, tá ligado? Que tem muito maluco que faz isso Mano, é só sucesso, tá ligado? Que é só sucesso E é bom aprender ela, porque eu vou ensinar muita coisa, tá ligado? Tendo em base ela, fechou? Então demorou Qual seria o primeiro passo, rapaziada? O primeiro passo seria você bater na bola com o seu pé fraco, usando a chapa Você vê aqui, ó E pro lado, tá? Vamos lembrar Bater com a chapa do seu pé fraco, pro lado oposto Aqui, ó Simples Bola levinha, ó Bateu Primeiro passo seria esse Qual seria o segundo passo? Depois que você fez aqui, ó O primeiro Bateu Você vai Puxar com a outra perna Vou puxar com a perna forte Com a sola mesmo, tá ligado? Bateu aqui Puxou com a sola Simples Demorou? Qual que seria o terceiro passo? Bateu aqui, ó Primeiro passo Segundo passo Terceiro passo Terceiro passo, então, eu poderia dizer que seria você só colocar a perna esquerda à frente da bola E deixar ela passar por entre as suas pernas E deixar ela passar por entre as suas pernas Tá ligado, ó Primeiro passo A batida de chapa Segundo passo, rolar pra frente Certo? É Pra frente Pra um lado Vocês entenderam Vocês estão vendo aqui na prática Bateu de chapa Rolou aqui em diagonal Melhor dizendo Diagonal Diagonal aqui Tá ligado? Chapa Rolou em diagonal Estica a perna e deixa a bola passar por entre as suas pernas Certo? O quarto passo seria aqui, então, ó Primeiro passo Segundo passo Terceiro passo Quarto passo O quarto passo seria você travar a bola de letra, mais ou menos Tá ligado? E o quinto passo Seria você puxar ela pra cima, ó Você travou ela aqui, ó Travou ela aqui Você só puxa pra cima, ó Entendeu? De início vocês treinam só isso Quando vocês aprenderem os primeiros passos Não tenta fazer direto Fica um pouco mais difícil Faz só essa parte, ó Deixa a bola parada Com a sua perna fraca Você coloca ela aqui, ó Desse lado Certo? A perna forte Você finge que vai dar uma letra aqui, ó Você faz isso aqui E aí você segura a bola, ó Entendeu? Seria isso Aí você puxa ela pra cima Se ligou? É isso Tutorial básico Tranquilo de ser feito Então família Esse foi o vídeo Espero que todos tenham curtido Demorou? Deixa o like aí pra fortalecer, mano A gente tá crescendo rápido, tá ligado? Então continuem deixando o like Continuem se inscrevendo Que a gente vai crescer muito mais rápido Certo? Lembrando aí, ó Compartilha pra geral, mano Tá ligado? Chega no WhatsApp lá Todo mundo tem um grupo do futebol Tá ligado? Vocês se juntam lá com a galera Pra jogar um fute Já cola lá Compartilha esse vídeo Fala Ei galera, dá uma força pro moleque Se inscreve lá O canal é da hora Eles ensinam uns dribles Dá uns dribles também Tá vindo uns vídeos aí, ó O canal tá com muito tutorial pro meu gosto Eu gosto de vídeo mais dinâmico Tá vindo umas novidades aí, rapaziada Aí, Léo Nem te conto o que que tá vindo por aí, hein, mano É, rapaziada Vamos deixar o pessoal na expectativa Mano, vocês vão curtir Ó, rapaziada Esse canal aqui Vai ser o canal mais gringo do Brasil Tá ligado? A gente vai ter, mano É só vídeo louco, tá ligado? A gente vai ter os vídeos aí na prática Ah, eu ia dar um spoiler Que agora ia ficar muito... Na cara É, ia ficar muito na cara Mas mano, vocês vão partir pra esperar O bagulho vai ficar muito louco, certo? Pique de aquece Não, brincadeira Agora eu fiquei com medo, tá ligado? Não é bem isso Mas vai ficar da hora, rapaziada Demorou? É isso Como eu já disse Deixa o like Se inscreve Compartilha E é nóis, família Tamo juntão Não se esquece de me seguir lá no insta Arroba leofreestyle21 E concorrer lá no sorteio Demorou? É isso Tamo juntão É nóis Até o próximo vídeo Tchau